E a Polícia Civil de Penápolis identificou a mãe da recém-nascida encontrada abandonada no dia 11 de setembro na cidade. A repórter Michele Bacelari está ao vivo lá na Delegacia de Defesa da Mulher e tem os detalhes pra gente. Michele, bom dia pra você. Quem é essa mulher? Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Essa mulher, Jéssica, tem 38 anos de idade, ela é de Guarapari, que fica no Espírito Santo, a mais de mil quilômetros de distância aqui de Penápolis, né? O nome dela, a identidade dela foi preservada, mas a gente vai conversar agora com a delegada, a Maria Salete, que é responsável por esse caso. Doutora, muito bom dia. Fala pra gente aí como que vocês chegaram até essa mulher, foi por denúncia anônima. Bom dia. Realmente a delegacia do meu distrito recebeu uma denúncia anônima de que a mãe da criança abandonada era do Espírito Santo, deu o nome, um telefone pra contato. Aí nós mantivemos o contato com os familiares, aí foram dizendo, né? Que ela tinha 38 anos, que tinha uma deficiência mental, fazia uso de medicamentos, desculpa, fazia uso de medicamentos controlados, né? E que teria vindo a Penápolis, já no final de gestação, à procura de uma mãe biológica que há muitos anos ela não via. Houve um desencontro e ela acabou sentindo as dores do parto e teve a criança sozinha, num terreno, aí embrulhou a criança na própria blusa de frio dela, colocou dentro de uma bolsa e deixou em frente a uma casa e ficou aguardando até que alguém chegasse. Quando ela viu que uma mulher pegou a criança no colo, ela disse que foi embora, voltou de carona pro Espírito Santo, chegando lá os familiares a questionaram, né? Cadê a criança, que sabia que ela estava grávida. E aí ela acabou contando que tinha abandonado a criança em Penápolis. Conseguiram contato com uma pessoa daqui que não é parente, que acho que acharam na internet. A pessoa confirmou que foi encontrada uma recém-nascida aqui, então elas ligaram as coisas e viram que essa era a filha da parente delas. Mantivemos contato por telefone durante vários dias, elas se prontificaram a vir pra Penápolis, a mãe da criança viria pra Penápolis, mas na última sexta-feira a familiar falou que não tinha conseguido dinheiro e que elas não viriam mais. Então já foi instaurado um inquérito policial para o abandono de incapaz e será encaminhada uma carta precatória lá pro Espírito Santo pra essa mãe ser ouvida lá, vai ser colhido material caligráfico pra fazermos a comparação do bilhete deixado pra comprovar que foi ela que escreveu o bilhete. Doutora, e tem um detalhe que chama a atenção nessa história, né? O que a família contou sobre essa mulher, por que ela teria deixado essa criança? É, segundo a família, ela foi abandonada pela mãe quando era criança também, né? E talvez isso possa ter tido alguma coisa a ver com relação a isso, sim. E ela tem até, pode ter problemas mentais, a família também contou isso à senhora. Isso, disse que ela tem uma deficiência mental e faz uso de medicamentos controlados. Doutora, a gente sabe que a justiça já decidiu que ela, primeiramente a criança iria pra um abrigo, tá com uma família temporária agora, mas o destino agora é incerto, porque tem familiar interessado em ficar com essa criança? Sim, disseram que uma irmã que já cuida dos dois filhos dela que são adolescentes, dos outros filhos dessa mulher, diz que tem interesse em ficar com a Yasmin também. Doutora, e mesmo com esse problema, ela pode responder mesmo por abandono de capaz? A justiça pode ser branda? E qual que é a pena? A pena é de seis meses a três anos, né? E o juiz vai levar em consideração todas as circunstâncias, né? Todo o histórico dela pra poder julgá-la. Ok, doutora, obrigada pelas informações. Jéssica, isso aí, há quase um mês, né, esse caso foi no dia 11 de setembro, e agora aí tem esse desdobramento, encontrou essa mãe, e agora a gente vai aguardar, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o caso da criança corre em segredo de justiça, e a justiça ainda não sabe se ela fica com a família provisória, ou se ela vai ser entregue pra tia, né, pra essa tia que tem interesse em cuidar da menina. É com você. Tá certo, Michelle, obrigada pelas informações, nós continuamos acompanhando esse caso.